Em Faxinal, na região norte, equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas para tentar encontrar três crianças. O carro em que elas estavam com os pais teria caído de uma ponte durante um temporal. O casal escapou, mas as crianças estão desaparecidas. Acompanhe a atualização desta notícia no Massa News e também nos telejornais aqui da Rede Massa.